A herpes zoster é uma doença de pele que os antigos chamavam de cobreiro. Uma inflamação feia, avermelhada e que dói demais. É muito comum, até mesmo aqui no consultório, pessoas que chegam sem camisa, sem roupa, porque eles não conseguem se vestir, muitas vezes não conseguem tomar banho. Isso acaba atrapalhando e diminuindo a qualidade de vida daquela pessoa. A doença é parente próximo da catapora. A herpes zoster é uma doença causada por um vírus, o vírus da catapora, também chamado varicela, onde ele vai sofrer uma replicação em um determinado local do corpo e causa uma lesão extremamente dolorosa e que pode deixar complicações, pode deixar sequelas. A herpes zoster teve um aumento impressionante no número de casos no ano passado e continua subindo agora em 2024. Só nos dois primeiros meses deste ano, foram 27 mil casos contra nove do ano passado, que já era um número grande. A doença tem apenas uma vacina e disponível só em clínicas particulares. A Xingrix custa 900 reais e são necessárias duas doses. E tem muita gente pagando o preço. A gente vê o aumento gradual de cada dia que passa da vacina, bem assim com consulta médica também. O consolo é que, apesar de cara, ou por isso mesmo, a vacina praticamente não tem contraindicação e funciona. 90% dos casos das pessoas vacinadas, elas não vão ter a doença, então essa vacina consegue proteger. E naquelas pessoas que ainda podem ter essa doença, com certeza elas vão vir com sintomas menores, sintomas menos intensos. Então a recomendação é que para todos devem vacinar sim.